Não, isso é errado. Hã? Como assim? O quê? Mas... Ah, não... Como que ele... Galera! Cara, não, por favor! Kaito, eu sei como você se sente. Eu sei porque todos nos sentimos. Mas... Nós temos que enfrentar a verdade. Não importa o quão legal essa verdade pode ser, nós temos que enfrentá-la. Para sobreviver. Quais você está em frente, Shuichi? Kaito, por favor. Você não é meu lado? Foi só uma mentira? Kaito! Tudo bem, então! Eu vou tirar essa razão desculpa de vocês e te levantar! O quê? Ah! Não, eu... Eu não posso evitar do meu trabalho de detetive agora. Se eu quero que todos nós sobrevivemos, eu não posso voltar atrás. Se eu quero que todos nós sobrevivemos, eu acho que isso está errado. Eu nunca vou acessar isso! Eu estou batalhando contra o Kaito! Ok, de novo no teclado. Meu Deus, tem que melhorar essa configuração ajuda agora não. Ai, droga! Hã? Caragal! Eu não sei por que ele está tão insistente. Claro, eu entendo. Eu conheço a personalidade do Kaito. Ele quer acreditar nas pessoas, mas... Isso é ser idiota demais! Isso é muito ingênuo! Quando as provas estão na sua cara, não tem mais como você contra-argumentar e ele ainda está insistindo numa coisa. Meu Deus do céu, estou errando tudo. Eu queria estar acreditando no Kaito, mas... Por que você quer acreditar nos outros? Deu necessariamente por doctrine do Kaito? Por que você está ouvindo ao Kaito? Que é opção. Isso é o que euốc inf ande. Vocês estão me enviando nunca. Por que vocês estão te ouvindo? Por que você está ouvindo diesel de Rhodeso? Por que você é ouvindo ao Kaito? Para as podes ouvir nossas pessoas, porque elas são vivas. Eu só shovelasse isso! Por que você quer acreditar em base co-chmadre 마 que você ajusta? Eu quero acreditar na verdade, se eu puder! Eu sei! Ele ficou no saco! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu não consigo, cara! A desculpa é o teclado! A culpa é do teclado! Ah, ok! Certo! Oh, meu Deus do céu! What the fuck! Quem você quer acreditar? Oh, por favor, eu sei que... Eu sei como o Gonta sempre tentou nos proteger! Eu sei que o Gonta tem tentado, mas... Eu ainda quero acusá-lo, hein? Eu quero acreditar que você não tem essa verdade! Eu vou ver isso! Eu vou ver isso! Eu vou ver isso! Como você quer que o Gonta tenha tentado? Lembre o que o Kokichi nos fez! Eu lembro como o Gonta sempre tentou nos proteger! Eu sei o que o Gonta sempre tentou nos proteger! Eu só... O que? Não há jeito de deixar a mansão do topo! Ah... Outside... Meu Deus... Outside mansão... Desculpa! Eu perdi! Eu sabia! Eu tinha errado a ordem! Droga! Ah, meu Deus! Eu não posso errar mais! Eu tô com muita pouca vida! Meu Deus do céu! Eu tô... Meu Deus, eu tô com um de HP! Se eu perder mais uma coisa já era pra mim! É o meu fim! Eu ainda quero acusá-lo, hein? Não, eu não quero! Meu Deus do céu! A minha vida não tá na melhor das situações! Mas nem é do que lá! Eu só preciso... Ok! É agora! Não há jeito de deixar a mansão do topo! Claro que tem! Nós descobrimos o papel higiênico do lado de fora da mansão! Verdade! Agora fez sentido aquilo! Né? Ele... Ele poderia usar ele pra escapar lá dos terraços... Eu imagino! Né? O... Toilet paper? É! Essa é minha teoria! O mesmo toilet paper que foi usado como arma de suicídio! É por isso que não encontramos ele em algum lugar de outro lado! Não na cena do crime, nem no corpo do Uniu! Ele estava fora da mansão! Por que que o assassino não escondeu ele? Hold on! Se eles usarem o papel higiênico como uma roupa para sair do cair... Então eles precisam ligá-lo a alguma coisa! Mas não havia nada a ligá-lo a ligá-lo! Eu sei, porque... Eu investiguei o cair! Você é tímido, Kaito! Você ainda está cansado sobre isso! Claro que eu estou! Eu vou acreditar em Gota até o final! Mas não adianta ele já... Não! Havia algo que o papel higiênico poderia ser amarrado! O que? Ah, pera! Tinha! Era óbvio que tinha! Sim! O lugar onde o papel higiênico poderia ser amarrado! O que será? O único lugar na vertical aqui desse terraço, tirando as portas e... Bades e tal... Ele! O binóculo! Eu não posso errar mais nada, cara! Se eu errar qualquer coisa aqui... É... Eu não posso errar mais nada, cara! Se eu errar qualquer coisa aqui... É... Ah... Ok... Essa eu não esperava... É, mas... E eles usaram o papel higiênico do toalete para descer. É... Faz mais sentido! Mas nesse caso... Eles deveriam ter tido naquilo para descer. Sim! Isso é correto! Porque eu comecei com essa ideia! Mas eu pensei que eu disse o Gonta de colocar o papel higiênico no toalete. Oh! Eu acho que você correu com alguém no caminho... E depois colocou em algum lugar perto de perto. Teria sido muito mais fácil... Que é muito mais difícil para a gente se... Não tivéssemos encontrado o papel higiênico ali. Ai meu Deus! É... Ok... Isso foi um azar para o Gonta. Quase tanto azar quanto para a gente. Hihihi! Parece que a morale de Kaito foi derrubada. Então tudo isso está terminado agora. O assunto... Parece ser sétilado. Que... É... Gonta... Então... É verdade... Gonta... Realmente matou a Mew. Mas eu sou o que aconteceu com o plano! De qualquer forma... Só para fazer o seu crime, Gonta... Mesmo que você não se lembra... Você ainda fez isso. Mas... Mas... ... Porquê foi fazer... Sua... Terrible coisa? Espera! Antes de começar a chorar... Você tem que admitir o seu crime de... Hápera! Não deixarei! Eu não me vou deixar Cokichi. Se alguém chegará para ele confessar... É eu! Gonta, eu vou olhar para o caso mais uma vez, ok? Quando você está convidado, você deixa eu me saber, ok? Vamos acabar isso juntos. Ok. Esse é um dos casos que ficou mais claro para mim depois que a gente revelou tudo, então... Eu espero que não tenha nada embolado para eu revelar aqui. Bom, primeira coisa que a Mew trouxe do laboratório. Uma garrafa de veneno. Ok. Seja qualquer coisa aqui, é o meu fim. O que foi postado no saco de entrada mostrando o mundo virtual? É o mapa do mundo virtual, certo? Ok. Tudo bem, por enquanto tudo certo. Aqui foi a gente conversando na capela, ela saiu para puxar a ponte. O que a Mew fez quando os outros deixaram a mansão... É, deixaram para ir à mansão. Ah... Eu ainda não tenho essa truffle bullet. Eu acho que eu ainda não tenho essa truffle bullet. É ter tanto... Tá, aqui vai ser mais difícil. Quem está investigando... Tá, eu preciso de quem está investigando cada lugar na mansão. Eu não tenho isso agora. Tem o... Ai, isso aqui desconectou, mas eu não quero... Arriscar isso agora. Aqui, não era essa agora, ora. Que objeto a Mew levou para... É, quando ela foi para a mansão. Usou quando ela estava indo para a mansão. Qual foi o celular? Ok. Quem foi... Logado... Deslogado contra a sua vontade foi o Kaito. Maravilha. Caramba, cara. Qual foi a arma que a Mew trouxe para matar com o Kit? Foi o martelo. Eu não tenho ideia ainda. O que o culpado usou para estrangular a Mew? Papel higiênico. Será que... Toro Papel... É. Eu acho que é isso. Ok. Tá legal. Falta pouco. Para mover o corpo do terraço. O que foi usado e foi tirado do armazém? Isso daqui, a seca. Também uma seca. É. É uma coisa de... Sei lá, aquelas paradas de... Tábua, sabe? Que você... Seca a roupa enquanto está... Coisando ela na... Manualmente. Quando está lavando manualmente. Enfim. Esse daqui. O que a Mew deixou não... Calma. Qual foi a arma que a Mew... Martelo. Ok. Aqui tem o nome de todo mundo. E aqui... O que a Mew fez quando os outros foram para a mansão? Jogou a placa... Rio abaixo. Ok. Ai, meu Deus. Eu acho que é isso, não é? O resto só... Só são as pessoas... As pessoas que estavam procurando as coisas, né? Ok. Tá, calma lá. Então... Quem estava investigando... A sala de jantar? Essa pessoa era... Atsumugi. Ok. Quem estava investigando a parte de fora da mansão? Eu não lembro ainda. Calma. Vamos pelo que é certo. Quem estava investigando a cozinha? Esse alguém era eu. Hum. Aqui quem estava investigando o terraço era o Kaito. E aqui só pode ser o culpado, então. Processo de eliminação. É verdade. O culpado estava do lado de fora da coisa. Ok. E acho que o cabo azul no lugar do vermelho foi o troço, mas aqui. Como que o culpado escapou do terraço? Ele amarrou... Ele botou o toilet paper no binóculo. O papel higiênico no binóculo. Foi assim. E... Esta é a verdade do caso. O caso começou ontem na noite. Depois de ser convidados por Mew, nós todos nos ligamos para o mundo virtual. To log in, você tem que plugar os memória e a consciência cordes into o dispositivo. Então, nós todos pluguam os cordes into nossos caminhos e entramos no mundo virtual. Mas o culpado tinha accedentamente pluguam os cordes into os corpos Por isso, uma conexão errada aconteceu entre o culpado e o seu avatar. E como resultado, o culpado esqueceria tudo que aconteceu no mundo virtual. É possível que isso tenha um impacto na sua personalidade dos avatars. Porque eu... Eu não acredito que alguém tão gentil poderia comemorar o suicídio. Mas nós não tínhamos ideia de que essa erro até aconteceu. E então, nós todos logamos um por um. No entanto, Mew foi a última vez para log in. Ela mudou o simulador de quebrou para que ela pudesse acompá-se um objetivo específico. de que ela pudesse e a última vez After Mew confirmamos que todos nos logamos em, ela tirou a bolsa de poça e colocou na porta de poça de coquete. Isso foi feito para fazer parecer que Koukichi foi morto por deslizade quando voltamos. Sim, a razão que Miu modificou o simulador e nos levou ao mundo virtual, foi matar Koukichi no mundo virtual, mas fazer parecer que ele morreu no mundo real. Depois de todos nós nos levou, Miu explicou o mundo para nós. Usou o celular de telefone para guardar. Objetos são unbreakable. Os avatars usam os cinco senses. Ela também explicou o mapa do virtual mundo na sala de mansão. Mas sua explicação foi intencionalmente falsa. Ela queria que nós não entendemos o mundo. Mas, um de nós foi capaz de ver através do seu esquema. A mesma pessoa que Miu estava tentando matar, Koukichi. Koukichi ia usar Miu's plan contra ela e plotar sua morte. Mas Koukichi não fazia isso mesmo. Ele usou um patsy para ser o culprado em este caso. Koukichi era muito forte sobre o motivo, então eu não sei por que o culprado concordou. Mas parece que, logo depois de registrar, quando Koukichi e o culprado foram fora, eles já estavam trabalhando juntos para executar o suicídio. Miu. 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 This was to trick us into thinking that the river separated the mansion and chapel. At the time, we thought nothing of it. It was just another one of Mew's pranks. That's why we continued with the original plan to find the secret of the outside world. We went to the mansion and split up to look for clues. Kokichi searched the salon. Kaito searched the roof. Tsumugi searched the dining room. Ai searched the kitchen. And finally, the culprit searched outside the mansion. Around that time, Mew was headed for the wall that was on the side of the chapel. She passed through the wall and headed for the mansion to kill Kokichi. You see, the wall was a special wall that Mew had added herself. This wall was programmed so that only objects could pass through. And Mew had changed her avatar settings from human to object. That was the hidden route she prepared for herself. She set up a wall that only she could pass through. Mew headed toward the mansion, but she was seen by Tsumugi on the way. When she entered the mansion, she pulled out her cell phone. She didn't tell us that there was another way to log out. Then, she spoke a name into the phone, which forced that person to log out. It was Kaito who was on a roof at the time. The same roof where Kokichi and Mew were going to meet. By having Kaito search the roof and then forcing him to log out, she was making him look the most suspicious. But her plan didn't go smoothly. Kokichi was waiting on the roof with a culprit and a toilet paper used to kill Mew. While Mew was distracted by Kokichi, the culprit snuck up from behind. And used the toilet paper from the mansion's bathroom to strangle Mew. This was only possible because objects in the virtual world are unbreakable. Mew's avatar was strangled to death. And the shock killed Mew in the real world. After the murder, Kokichi left the cleanup to the culprit and left the roof. He probably returned to the salon as soon as he could to avoid drawing suspicion. The culprit then took the lattice from the storage room. And placed Mew's body on top along with a hammer and the cell phone. The culprit heaved the lattice over the railing and forcefully slid it down the roof slope. With a body on top of it, the lattice became a makeshift sled and flew off the roof. It went through the wall that only objects can pass through before crashing into the chapel. That was the crashing sound that Kibo heard in the chapel and we heard in the mansion. Mew's wall hid the fact that the mansion and chapel were actually right next to each other. That's why Tsumugi and I were able to hear the crash from the mansion. As the final step, the culprit had to then get off the roof. Because we were at the mansion, they couldn't take the stairs or they'd be seen. So they used the toilet paper again to escape from the rooftop. They hung the toilet paper from the binoculars on the roof. And used it like a rope to climb down. Once the culprit was safely on the ground, they pulled at the toilet paper to retrieve it. They would have returned it to the bathroom, but they ran into us as we were leaving the mansion. In a panic, the culprit tossed the toilet paper somewhere nearby. Without that one little mistake, we might never have solved this case. Because the culprit doesn't remember. This is the truth you've forgotten, Gonta Gokuhara. The ultimate entomologist. Droga-kara. Droga! Gonta, this is the truth we've reached. S-sorry. Gonta not really understand. Because... Gonta not smart boy. Follow us. If everyone agree, then... Everyone probably right. Gonta, trust everyone! Gonta! Gonta! But why? Going to kill Miu... Forget everything! Going to even think he not do anything bad! Do... And then... Going to try to blame someone else! And make everyone suffer! Ihre قال! Por que? Por que Gonta faz uma coisa tão terrível? Gonta, não é a sua culpa. É a culpa da Koukichi. Ele deve ter trancado o Gonta. Hã? Eu totalmente não o trancou. Antes de começarmos, é hora de votar. Nós devemos terminar a class trial primeiro. Mas... é essa a resposta certa? Não estamos sendo fãs com Koukichi? Que me dera, Emiko. Que me dera. Eu gostaria que nós tivéssemos. Tchau. Tchau. Você está caindo isso já? Hmm... O que é um brilho de um fim. É perigoso o tempo de votação. Bem, depois de tantos jogos, eu acho que foi para acontecer eventualmente. É só assim. Esse jogo é um grande influenciador na bebê. Oh, meu, Monotaro. Você está começando a parecer como um pai. Sim! Eu tenho que se juntar meu ato para o bebê. Agora, men. Pegue-se juntos, e vamos começar! A ansiedade do coração, como a corrompida e a corrompida. É hora de votar! 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 Parece que a votação está terminada! Agora, então... Vamos ver o resultado! É hora de votar! É hora de votar! É hora de votar! A boa, por favor. Olha só, vocês mudaram corretamente. Mas parabéns, pessoal. Vamos, levantem as mãos. Eu quero ouvir as vozes de vocês animados. Eu disse, eu quero ouvir a voz de vocês animados. Olha, por quê? Ah, vocês não estão nem um pouco animados. Ei, eu sei, eu estou super feliz. Ei, vocês querem ouvir o nome da minha criança? Boa pergunta, nós temos preparado seis rames. O quê? Nós estamos tendo seis tuplos? Eu vou ficar maluco. Ei, Coquite, você disse que as coisas iriam ficar mais animadas. E aí? Você disse que todo mundo iria ficar mais animado nesse jogo da morte e na Class Trial. E disse também que eu teria que colocar o motivo. O segredo do mundo lá fora, lá no simulador. Ah, aquilo foi uma mentira. Ah, então foi uma mentira. Ele está rindo. Ei, você está satisfeito com isso, Coquite? Eu quero que você nos conte isso. O que é o mundo lá fora? E esse é o motivo que você deu ao Gonta? É, eu expliquei tudo para ele. Mas é mais como se... Como posso dizer? Vocês... Vocês assumiriam que é uma mentira se vocês ouvissem isso vindo de mim. Oh, já sei. Vamos deixar o Gonta explicar. Hã? 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 Please stop! O Gonta não se lembra de nada. Como espera que a gente... Então devíamos todos voltar para o simulador do jogo da morte. O quê? Porque... Por que não perguntamos para o Gonta no mundo virtual? No... Mas... Voltar para o mundo virtual é... Uhuhu! Tem um jeito mais fácil do que esse pra isso! Que? Gonta's memories didn't transfer over. So... They're still in the virtual world as data. I can combine Gonta's consciousness from his last login with that leftover memory data. Ta-da! Alter Ego Gonta is now complete! What the fuck? Basically, it's a separate Gonta that only exists in virtual space. If we listen to what he says, We should be able to find out what happened in that world. É sério? O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Hã? Esse é... Gonta? Hã? Esse é Gonta? O que significa isso? Mas que fenômeno é esse? Foi você quem fez isso? Hey, um... Relaxa, Rímico! É magia! Não é bruxaria! Quer dizer... É tecnologia! Não é bruxaria! Alter Ego Gonta é só um programa de computador! É só para imitar os padrões do Gonta! Ela é bem diferente do Gonta, de verdade! Hum... Gonta não entende! Quem é esse Alter Ego? Agora então! Tá vendo? Ele é tão estúpido quanto o verdadeiro Gonta! Você mal consegue ver a diferença! Além do mais, ele tem as memórias do Gonta no mundo virtual! Então ele se lembra do que aconteceu! Please! Então... Outro Gonta! Conte para Gonta! Por que Gonta matou o Mio? Hã? Matou o Mio? Por que o outro Gonta sabe de... Oh man... Infelizmente nosso plano falhou! Você pode contar a verdade para eles agora! Oh! Gonta! Então... Gonta não pôde salvar a todos! Hã? Salvar a todos? What? Gonta não sabe! Hey! Responda Gonta! Por que Gonta matou o Mio? Gonta... Só queria salvar a todos! Ele queria salvar a todos? That's... Gonta... Como assim? Gonta! Gonta pensou por muito tempo! Como Gonta poderia ser útil? Gonta não é inteligente para ajudar nas Trials! Gonta é forte mas não consegue lutar contra Exiles! Gonta se sentiu frustrado! Porque Gonta não conseguia fazer nada! Gonta entende! Como Gonta se sente! Tecnicamente eles são a mesma pessoa! Mas... Então por isso... Gonta pensou que tinha que fazer isso! Pelo bem de todos! Gonta achou que tinha que fazer isso! Porque... Ninguém mais faria! Gonta! Então Gonta matou o Mio! Isso não faz sentido! Como assim? Eu não entendi isso! Nem eu! Gonta! O Gonta é tão ruim explicando isso! Como sempre! Eu acho que eu vou ter que ajudar ele! Hum... Então... Se você se lembra do que aconteceu naquela hora... O cartão? O que que isso tem a ver com... O que que isso tem a ver com... Essa Trials? Aquele cartão! Você usou! Depois de trabalhar bastante... Eu finalmente consegui encontrar a porta que levava o cartão! Então eu usei! Eu vi o mundo lá fora! O mundo lá fora? O que? Então... Esse era o motivo do Monokyo Ma? Mas... Por que... Ver o mundo lá fora seria um motivo? Hum... Eu conto pra vocês em um segundo, mas... Foi aí que eu descobri o plano da Mio! E quando eu percebi... Eu combinei as duas coisas! E então achei que eu conseguiria salvar a todos! Salvar a todos? Como assim? Ei! Calma, calma! Você tem que aprender a escutar! Eu não tô falando primeiro! Enfim... Então eu fiz um acordo com o Monokyo Ma... Pra animar mais o Killing Game! E ele me deixou usar o mundo lá fora como motivo de novo! O que? De novo? Deixa eu me intrometer um pouquinho! O cartão de acesso que o Kokichi tinha... Era o que dava direito a ver o mundo lá fora! Mas mesmo que ele tivesse visto o mundo lá fora... Ele não tentaria usá-lo para o jogo da morte! E isso me desapontou! Mas quando o Kokichi sugeriu usar ele de novo como motivo... Ele disse que voltaria atrás e daria o direito de ver o mundo lá fora mais uma vez! Então eu decidi usar essa ideia! Então eu carreguei a Flashback Light com memórias do mundo lá fora e coloquei no simulador! Memórias do mundo lá fora na Flashback Light? Então o segredo do mundo lá fora no mundo virtual era a Flashback Light? Você sabe? E se fosse a Flashback Light? Significaria que o segredo do mundo lá fora é parte das nossas memórias escondidas! Hã? O que você está falando? Espera! Mas... Por que alguma coisa do mundo lá fora seria um motivo em primeiro lugar? O que está acontecendo aqui? Ah... Vocês não se lembram... Ok... Tá legal! Vamos falar do motivo mais tarde! Nós temos que terminar esse caso primeiro! Uau! O Monaco me escondeu a Flashback Light no simulador! Mas eu sabia exatamente onde estava escondida! Então... Eu apareci com o Gonta lá e mostrei dentro do mundo virtual! Ei! Você... Sabia onde estava escondida? Isso não é justo! Uau! Eu só coloquei ela lá! Eu nunca disse que escondia ela! Se alguém tivesse perguntado eu simplesmente diria onde estava! Uau! Isso é um pouco tarde demais agora! O Gonta foi exposto a Flashback Light! Sim! Quando Kokit e Gonta saíram juntos! What the fuck? Mas o Gonta não pode deixar o Kokit sozinho fazendo coisas estranhas! Gonta, você é tão fofo! Não sabia que... Eu sabia que você diria isso! Pera! Então foi nessa hora que eles... Saíram juntos que tudo começou já! Faz sentido! Ele já estava planejando que o Gonta iria tentar impedi-lo então... Cara! O Gonta não fazia ideia! Ele só... Seguiu o Kokit e deu no que deu! Could it be? Foi o Kokit tentando atrair o Gonta? Sim! A única pessoa que eu confiei em o segredo do mundo lá fora foi o Gonta! 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 Depois disso, Gonta... Foi levado para a floresta próxima à mansão! Essa... É Flashback Light? Parece que sim! Talvez o segredo do mundo lá fora esteja escondido aí? Nós temos que avisar a todos! Espera! Tem certeza que você quer acreditar no que um mentiroso como eu diz? Hã? Isso pode ser uma partilha, sabe? Você não deveria checar se eu estou mentindo ou não! Digo! Você quer proteger a todos, não é? Essa é a hora perfeita para isso! Proteger a todos? Ai meu Deus! Não! Como isso aconteceu? Então... Gonta se lembrou... Do... Mundo lá fora! Mas... Isso apenas confundiu mais ainda o Gonta sobre o que fazer! O que Gonta pode fazer para salvar a todos? Gonta não conseguiu pensar em nada! Então falei para ele! Se ele quisesse salvar a todos... Ele deveria tirar todo mundo daquela miséria! Em outras palavras... Uma morte de misericórdia! O que? O Gonta foi enganado! Não! Você não foi enganado! Porque quando o Gonta se lembrou do segredo do mundo lá fora... Gonta pensou... Seria mais fácil... Morrer! O que? O que? Hum... Lembram-se do que todos disseram no início? Que essa academia era um inferno? Gonta concorda! A academia força os estudantes a participarem de um jogo da morte infernal! Então todos devem querer escapar desse lugar, correto? Aham! Mas... E se o inferno lá fora também fosse real? O que nós faríamos? Hã? Por que você tá falando, Gonta? Por que você tá falando, Gonta? Dentro é inferno! Fora é inferno! O que Gonta e os amigos dele estariam fazendo para sobreviver? E todos que morreram! Por que é que eles morreram? What the fuck? O que que tem no mundo lá fora? É um inferno lá fora e aqui dentro? Não... Não brinca! Então... O que o time me disse? O melhor jeito de salvar todos do inferno... É os girando da miséria enquanto eles ainda não sabem! E só aquele que poderia fazer esse trabalho sujo era a Gonta! É verdade! O único jeito que você poderia salvar a todos era livrando todos do inferno! O Gonta fez o trabalho sujo para nós! Se ele tivesse sobrevivido a Clash Royale... Ele teria vivido ao inferno sozinho! O Gonta tomou esse risco para nós! Não deveria agradecer a ele! Pera aí! Eu ainda não entendi o que que tá acontecendo aqui! O que... É esse mundo lá fora que você está falando? É um inferno lá! Mas como assim? O que o Kukichi e o Gonta viram? O que que... Nós esquecemos? Hey! Anda, nos conte! Ou então nós não vamos conseguir entender também! Gonta! O que levou você a fazer tal coisa? Responda, Gonta! Desculpe, Gonta! Não pode responder! O que? O que? Você não pode nos contar? Porque, Gonta... Se contar, então todos vão acabar como Gonta! O que? Todos... Em desespero! Oh? Desespero? What? Eu sei! Um desespero que faz você querer morrer! É um desespero... Que faz você querer matar todos por misericórdia! Você acha que... Pessoas como o Gonta contariam para dar tal desespero a vocês? Mas... Agora que nós sabemos que tem mais do que nós pensávamos quando começamos... Agora que vocês sabem que o Gonta e eu formamos os Caçadores de Jogos da Morte, certo? Então... Vocês não aceitam tudo nesse caso? Vocês conseguem imaginar o resto, não é? Eu usei o plano da Miu! E usei contra ela! Eu pus o Gonta fora de vista onde a Miu e eu éramos para nos encontrar! O que? Oh! What the fuck? Hm? Kata não está aqui? É, você está certo! Ah, Kata! Estou tão honrada que você pediu para se encontrar comigo, Miu! Você... Vem aqui para me matar? Ah, então você descobriu! Mas... Não é nada que você possa fazer agora! Você não pode resistir! Eu fiz você programado para isso! Oh oh! Eu acho que estou em apuros agora! Ah, foi mal, mas... Você deveria desistir! É só a única... É a minha única chance! Eu não tenho escolha se não fazer isso! As minhas invenções vão mudar o mundo! Elas irão... Tornar o mundo um lugar melhor! É a minha tarefa como uma gênia inventora, então... Eu não posso permitir eu morrer aqui! Ai meu Deus! Desculpe! Gonta sente muito! Gonta sente muito! Cara! Relaxa Gonta! Ela estava tentando me matar também! Ela disse que era pelo mundo ou sei lá o que... Mas foi só uma desculpa esfarrapada! Nós estamos fazendo isso para acabar com o ciclo vicioso dessa miséria de mundo! Então você não precisa pedir desculpas! Mas... Mas... Gonta sente muito! Gonta sente muito! Gonta sente muito! Eu já disse! Você não precisa pedir desculpas! Nós estamos fazendo isso pelo bem de todos! Cara... Não pode ser! Não é possível! O Gonta jamais... Saiba o que foi a ideia do Gonta! Deslizar o corpo dela para bater na parede da capela! Uou! O que? Ideia de Gonta? Antes de Gonta ir ao terraço... Ele acabou vendo... A Mio andando... E atravessando a parede! Gonta contou ao Kokichi... E ele pensou no todo o resto! Gonta me deu uma chance! Então eu pensei que... Poderíamos fazer uma boa equipe com isso! Sabe? Uma boa equipe? O que que tem de bom nisso? Vocês foram horríveis! Essa é toda a história! Isso foi tudo o que aconteceu! Então, no fim, você não planeja nos contar o segredo do mundo lá fora? Shuri! Desculpe! Gonta não pode contar! Sempre desculpa! Ouvir essa história... Faz parecer que... O Kokichi te enganou para valer! Mas Gonta... Matou a Mio! Gonta realmente fez isso! Desculpe! Desculpe, pessoal! Gonta sente muito! Gonta! Mas Gonta... Mas Gonta... Seu plano de salvar a todos falhou! Gonta não salvou ninguém! Gonta só fez todos sofrerem mais! Gonta, idiota! Gonta é tão estúpido... Tão estúpido! Como Gonta se chama de cavaleiro! Fala! 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 Pessoal! Perdoem Gonta! O Gonta tentou salvar a todos do desespero! Cometendo o pecado de matar! Mas... Vocês acabaram descobrindo a verdade! O plano de Gonta falhou! Todos vocês poderiam ter se salvado... Se tivessem morrido sem saber de nada! Então você está dizendo que... Foi errado nós descobrimos a verdade? Sim, foi sim! Pelo menos... O Gonta pensa isso! Todos vocês deviam ter morrido! Palme ignorante! O Gonta até matou a Mio para isso, sabia? Pelo menos... Chega dessas porcarias! Você o fez matá-la! Por favor, parque! Não! Gonta é mal! Por que Gonta matou alguém? Gonta é assassino! Sim! Gonta fez todos sofrerem! Essa é a verdade! Desculpa! Gonta... Sente muito! Ele falhou com... Todos! Gonta sente muito! Por ser estúpido! Gonta pede desculpas por fazer todos sofrerem! Gonta sente muito! Nós... Nós entendemos! Você não precisa mais pedir desculpas! Você... Vocês todos devem estar pensando que eu fiz o Gonta fazendo trabalho duro, não é? Vocês todos me odeiam! Todos pensam que eu sou o vilão daqui! É! Eu já sei disso! Isso é tudo a minha responsabilidade! Mas... Percebi que a Mio estava querendo me matar e eu pensei... Ela já deve ter um jeito de prevenir que eu reaja no mundo virtual a ela! Eu acho que... E no caso... Você estava certo! Ela tinha modificado o seu personagem para se paralisar no toque! E foi por isso que eu pedi para o Gonta! Eu jamais teria feito isso se não fosse assim! Isso é suficiente! Ok! Mas... Você não precisava trazer tudo para o Gonta! Por favor, pare! Por favor, pare! Está tudo bem! Pessoal... Perdão... Não ocupe o Conquite... Por favor... Gonta! Você... Gonta! Você é tão estúpida que chega a ser bom às vezes! G... Você está certa! Alguém tão estúpido como o Gonta jamais seria um cavaleiro! Ei, então acabamos aqui? Hã? O quê? What? Você está começando a andar em ciclos e está começando a deixar a animação da Trial para trás! Então sim! Chegou a hora mais esperada da punição! Espera! Se for puni-lo, então por favor, me pula também! Coquite! Eu sou pronto! Se for executar o Gonta, então você vai... Está tudo bem, Coquite! Por favor... Deixe Gonta se sacrificar por todos! Pelo bem de todos! Isso... É tudo que Gonta pode fazer! Mas... Apenas prometo ao Gonta... Que todos... Vão ser amigos, ok? Tá legal! Eu prometo! Tá legal! É a hora da punição do super colegial entomologista Gonta Gokuhara! Ah, cara! Eu aposto que essa punição vai ser muito grotesca! Cheio de insetos! É! É verdade! Você não gosta de coisas nojentas e grotescas! Não é isso! É que... Tá nascendo! O quê? Mas já? As contrações... Estão acelerando! A qualquer minuto ele vai... Depressa! Segura minha mão! Agora então! Eu tenho preparado uma punição muito especial! Gonta! Espera! Por favor! Eu não quero isso! Não vá, Gonta! Não chore, Coquite! Gonta está bem! É... É... Gonta não vai chorar! Gonta... Não tem medo! Mas... Mas... Gonta... Está tão frustrado! Ele não pode proteger... Ninguém! Gonta! Você... Você não pode chorar também! É hora de punição! Não, cara, não... Desculpa... Todos... Gonta... Gonta ama todos vocês! Gonta, idiota! Gonta sente muito por ser estúpido! Não... Me desculpa... Gonta... 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 Gonta! Há... O Thor! Gonta... Gonta... Ouassa... instantástana... Gonta... Gonta... Trinta... Supreme... meditate gewcerna... E a éter! Tinta... Vamos lá. Vamos lá. Uh, 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 surpresas? Mas que reviravolta, hein? Claro. Até mesmo eu não via essa vindo. Os meus adoráveis cabem sendo destruídos. Ah, o sol tá um triste. Toda aquela fofura se foi para sempre. Uai, do que você está falando? Foi você o responsável por tudo isso. É, cara... Droga! Droga! Que você faria uma coisa tão terrível com suas crianças. Eu não tô nem aí para os cabos. Porque ultimamente eles têm agido muito amigavezinhos e me ignorando, sabe? Porque... Eu jamais ia ficar aguentando essa história toda de ser vovó de alguém, sabe? Por... Foi por isso? Mano, que se dá um esquema, esquema. Isso não importa agora. Nós não temos tempo para dar atenção a ele. Enfim, eu vou morar agora e chorar pelas minhas crianças falecidas. Tchau! Oh, Deus! O que que isso acabou desse jeito? Quero lembrar... Tem um minuto? Ei, Coquite. Por que você não nos conta agora? Qual é o segredo do mundo lá fora? Se nós não soubermos, então... Não vamos conseguir aceitar isso. Ela tem razão. Mas... Eu não posso aceitar isso, Coquite! Qual é o segredo do mundo lá fora? Que tipo de segredo faria o Gonda ir tão longe? Eu não quero... Eu não quero... Estúdio... O que? 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 Eu já não posso Porque Se eu tivesse dito a ele o que realmente aconteceu lá atrás Então o Gonta ia ficar muito furioso E isso interferir no jogo Então eu só menti pra ele pra acalmá-lo O que? Estão vendo? Desde que você minta por algo bom Então não tem problema Como é que? Como assim? O que você quer dizer com O que realmente aconteceu? Por que você fez ele fazer aquilo? Obviamente Para não ser muito chato O que? Do que você tá? Eu dei ao Gonta um incentivo Porque eu achei que isso deixaria o jogo mais interessante Qual é? Pensem só Se eu realmente quisesse salvar a todos Como o Gonta fez Então eu jamais trairia o Gonta Vocês deveriam ter percebido isso Então Por que o Gonta? Eu não acredito que eu vou dizer isso Mas vai se foder Eu vi aquilo Eu finalmente vi Os olhos do Kokichi O que ele realmente queria Maldade Seu corpo inteiro Não era preenchido por nada Além de maldade Eu sou o líder supremo do maldade Então é óbvio Que minha personalidade Seria fechada Eu não acredito nisso O que você sofre O que eu gostaria O que eu gostaria O que eu gostaria Eu te odeio Eu te odeio O fumo do meu coração Quem diabos você pensa que é Então Para o seu próprio entretenimento Você sacrificou Mil E o Gonta O que tem de errado nisso? Você mata pessoas por dinheiro Certo Macro Alguém como você Não tem o direito De me chamar de Macro Você quer morrer? Você parece bem melhor Com essa sua cara Emburrada Macro Mas ei Vocês são Muito inocentes Se vocês realmente Suspeitassem um pouquinho De mim Então a Mio E o Gonta Jamais teriam morrido De um jeito Tão inútil Jeito inútil E com esse grito O Kato correu em direção Ao Kokichi Mais rápido Que uma bala E um barulho Super alto Ressoou Por nossos crânios Ops What the fuck Desculpe Eu tentava te Mas eu te apanquei O que? Como? Kaito Você Por favor Por favor Kaito É só eu? Ou você Muito mais Lá Não 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 Por favor Por favor Just maybe Kaito Is hiding Something from us Too Kaito Kaito Você está bem? Com o Kaito Jogado no chão A Maki olhou Para o Kokichi Com seus olhos Afiados E disse Para alguém Que se declara Ruim em brigas Você foi bem Ágil agora Você acreditou Naquela mentira Também? Cara Você quer mesmo Morrer Não é? Ah Finalmente Te provoquei O bastante É por causa Do Kaito Maki Não O que eu estou pensando A Maki Iria perder a compostura Para um cara Como o Kaito Ele é muito Patético Ele só late Não morde E cara Isso O super colegial Astronauta Não é nada Além de O Kit nunca Terminou Essa frase O que? Ninguém se importava Com o que ele tinha a dizer Todos nós Corremos em direção Ao Kaito Right? Kaito Você está ferido? Você está bem? Consegue se levantar? Se precisar Você pode se apoiar No meu ombro Desculpe A minha mana Está zerada Então eu não posso Te curar Ei Por que vocês Estão todos Preocupados Com esse cara Tão patético Patético? Olhe para você Kokichi Hã? Não O Kaito Sempre nos terá Ao seu lado Mas ninguém Quer ficar Perto de você Você está Sozinho Kokichi Você sempre Estará Tá falando De amizade? Amigos Não deixam O jogo Mais Interes Oh man Ah Celso Que saco Eu já estou Desinteressado Disso Mas eu não ligo Eu Vou só falar Uma coisa Para vocês Aquele Que vai vencer Esse jogo Serei Eu E após Que eu Expire Essas palavras Kokichi Deixa A sala Oh WTF Ele está Sangrando Será que Kaito Você está Bem Meu Deus Ei Kaito Você não parece Nada bem Ele Te acertou Mas não parecia ser Tão forte Assim Você Bateu com a cabeça Ou algo assim Eu estou Bem Eu só Ok Eu estou Bem Não se esforce Você Tem que ficar Deitado E Eu disse Que Eu estou Legal O Kaito Tentou Se levantar Mas O que? O Kaito Caiu Ajoelhado E Se desabou O que? Não 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 Por favor Não O que? O que? Não Kaito 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 Why What's the matter Kaito Come on Don't Freak out Over this It's nothing My Cold Just got worse As all Está brincando Eu tenho Quase Certeza Que não é E você não sabe Isso Eu estou dizendo Que está bem Só Tranquilo Eu Eu Puxo Muito E corto Minha Trata Ou Algo Eu Não Não Quanto ele falava De alguma forma Ele conseguiu Se levantar É É só isso Eu Só preciso de um pouco de água Eu não Mas Eu Eu vou voltar para o meu quarto Kaito Ok Eu vou com você Não Não Cega Hã? Que? Posso ir sozinho Eu não preciso da sua ajuda Chuichi Tô 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 Ele desmaiasse no caminho Certo Deixaremos ele com você Não se preocupe Chuichi O Kaito Só está um pouco estressado É só isso Mais do que isso Cara Eu Sinto que perdi a confiança dele Nessa trial Por quê? Por quê? Por que isso tinha que terminar assim? Eu achei Achei que eu pudesse salvar a todos Eu queria sobreviver com todo mundo Eu queria tanto Tanto batalhar pela verdade Droga É isso que eu ganho Por tentar sobreviver Por estarmos jogando esse jogo estúpido Assim como o Coquit Dammit Droga É quase o tempo É quase o tempo É quase o tempo Isso deve ser suficiente Eu vou terminar Eu vou terminar Eu vou terminar Eu vou terminar A CIDADE NO BRASIL